E aí, galera, beleza? Vamos lá pra mais uma questão bônus aqui que eu trago pra vocês, tá? E do meu Instagram. Você que não tá inscrito ainda, Maratona do Concurseiro, sem migué, tá andando, tá voando. Tá muito maneiro, tem muita gente participando, altos comentários. Tá muito legal, a gente tá criando uma comunidade muito forte ali, cara. Tá bem legal mesmo. Então, se você não teve ainda o contato com a Maratona, vambora, faz sua inscrição lá, é gratuito, beleza? E na aula 3, a gente fez uma aula absurda sobre nacionalidade. Matamos tudo em nacionalidade pra você não ter dúvida. Então, eu trago pra você aqui uma das questões que você pode se deparar em um eventual concurso público sobre nacionalidade, que eu achei uma questão muito interessante e vale a pena a gente conversar. Um dos requisitos básicos para investidura num cargo público é ter nacionalidade brasileira. A Constituição Brasileira, no seu artigo 12, inciso 1º, estabelece que são brasileiros natos. Vamos lembrar isso aqui? Fica o brasileiro nato. O brasileiro nato é aquele que, por questão do critério de sangue ou critério do solo, ele tem o direito de ter reconhecido a sua condição de brasileiro pelo simples nascimento. É aquela condição de nacionalidade originária, nacionalidade nata, chame você como quiser. Primária. A ideia é que aqui o simples nascimento gerou, ou por critério de solo, ou por critério de sangue, o direito ao reconhecimento. Se, por acaso, a pessoa que não é brasileira resolvesse se tornar brasileiro por alguma insanidade mental, ela seria brasileira naturalizada. A questão se foca no nato. O que a Constituição Federal faz? São quatro situações em que o cara será, ou o cara ou a menina, óbvio, né, será brasileiro nato. Um, se for filho de estrangeiros, então pai ou mãe tem que ser estrangeiros, nascendo no Brasil, e esses pais não estejam a serviço do seu país. Ou seja, eles não estão sob a extensão da territorialidade deles. Logo, critério do solo. Nasceu no Brasil, os pais são estrangeiros, é brasileiro nato. Segunda situação, nascido no estrangeiro, então o solo não interessa mais, filho ou filha de pai ou mãe brasileiro que esteja a serviço do país. Aqui é o contrário. Ou o pai ou a mãe são brasileiros e nasceu lá fora, mas esse pai ou mãe brasileiro está servindo o seu país. Será brasileiro nato. Terceira situação que a gente vai dividir em dois momentos. A terceira situação é, nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira que não estejam a serviço. Então vamos dividir aí para duas situações. Se não está a serviço das duas, uma. Ou o pai ou a mãe brasileira foi até uma autoridade competente brasileira para registrar o nascimento e assim se consegue reconhecer brasileiro nato. Ou, se nada disso foi feito, esse nascido, esse brasileiro nato que ainda não tem esse reconhecimento, o filho ou a filha, vem a residir permanentemente no Brasil, vem a residir no Brasil, depois da maioridade, a qualquer momento, entra com o pedido de reconhecimento. Então são quatro situações que o cara será brasileiro nato. Vamos olhar isso na questão? Um. Os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira exigida ou originário de... Olha, quando fala que vai exigir de um originário ou que adquiriu a nacionalidade, aqui eu estou falando de naturalizado. Então, o primeiro, não é que está errado, é porque eu quero brasileiro nato. É o que está no comando da questão. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Perfeito. Como eu falei, a extensão territorial não acompanha. O dois está certo. É nato. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Perfeito. É nato. Critério do sangue, né? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República, se é estrangeiro, o máximo que ele vai conseguir é ser naturalizado. Então, quatro, errado. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que registrado em repartição brasileira competente, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade. Perfeito. Então, temos dois, três e cinco. Tem resposta? Vamos lá. Dois, três e cinco. Letra C é a nossa resposta. Beleza? Curtiu aí? Se você curtiu mesmo, cara, vai lá. Faça a inscrição, se você não fez ainda. Tem muito material, muita coisa que eu estou produzindo para você. Maratona do Concurseiro sem migué. Direto. Objetivo. Método Dalmas Evedo sem piada e de graça. Tamo junto. Um abraço.